Rapaz, o rodeio na minha vida entrou desde criança. Eu gosto de torre de rodeio, gosto de mexer com garrote, desde moleque. E é uma paixão que eu tenho. Então, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu tinha uma garrotada, né, que a gente treinava numa propriedade que meu pai tinha, chamava Central, tem bastante amigo meu que conhece. E a gente era moleque e ia lá, rapaz, de a pé, montar nos boi. 11 quilômetros da cidade. Chegava lá, fechava a boiada tudo, apartava os boi que a gente achava que pulava e montava nesses boi. Montava no morão da cerca mesmo. Ô, gente, eu montava em rodeio, mas naquela época era rodeio amador e rodeio profissional, certo? E eu montei bastante vezes no rodeio amador. Já montei em Pompeia, montei em Padre Nóbrega, montei em Paulópolis, montei em Dracena, montei em Avencas, mas na época do rodeio amador. E eu cheguei a ganhar terceiro lugar no rodeio lá de Quintana, no rodeio amador. Só que eu machuquei as costas, rapaz, depois fiquei meio receoso e não montei mais. Mas eu tinha uma paixão louca por montar em boi. Almoçava boi, jantava boi, dormia boi. Eu era apaixonado em montaria. Até hoje eu arrependo de não ter montado mais uns dois anos, pelo menos pra ver se conseguia ganhar uma moto, alguma coisa, ou um campeão, né? Porque terceiro lugar não é campeão, né? Então eu arrependo de ter parado, rapaz. Tinha que ter montado mais uns dois anos.